Música Na manhã de quarta-feira a Prefeitura de Novo Hamburgo fez o lançamento dos desfiles natalinos com o tema Os Presentes de Natal. O evento será realizado em três edições, dia 12 no bairro Canudos, dia 14 no bairro Santo Afonso e no dia 20 na avenida Pedro Adams no centro. A proposta da tração natalina é valorizar a parte cênica por meio de muita iluminação. Em cada uma das ruas onde vão ocorrer os desfiles serão instaladas duas estruturas repletas de lâmpadas alimentadas por dois geradores. Música Bastante centralizada esse ano nos bairros, desenvolvendo mais de 15 atividades com as escolas. Uma caminhada das luzes que tem sido muito interessante porque a gente tem atingido aquele espírito de fazer com que as famílias saiam das suas casas para vir assistir. E acho que esse era o grande objetivo, que a gente integrasse a nossa comunidade. Uma das novidades dos desfiles desse ano são os figurantes. E a gente vai conversar com uma família que vai estar figurando, fazendo às vezes a família de Nazaré. A gente vai conversar com o Alessandro, que é um ator. Alessandro, como é que eu sou para vocês, né? As duas pessoas, o Vicente, apresentando a família de Deus e os meus filhos. A promessa está sendo uma alegria muito grande, né? E realmente nós somos cristãs, nós estamos com a fé bem forte, assim. E poder dar vida a esses personagens bríferos para nós é uma grande satisfação. E vai ser a estreia da mãe e do Vicente, né? É verdade, é a primeira vez. Então, é um pai, mas nós é a primeira vez. Nós somos com uma grande expectativa e a personagens, porém, representando esses papéis. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.